Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Atenção pra você amigo, amiga, que é sacoleiro, sacoleiras, lojistas, atacadistas, vocês que estavam procurando fornecedor, que tenha tudo em um só lugar pra o segmento feminino, masculino, adulto, infantil. Eu vim aqui apresentar pra vocês, trazer as novidades, atualizar vocês com as novidades de Júlio César, tudo em moda feminina e masculina. Eles estão com bastante novidades pra vocês, olha só, amores, crópedes lindo em bengaline, eles vestem tamanho único, fica de 12 reais, qualquer modelinho de crópedes, 12 reais apenas. E olha, esta variedade em modelos, cores, contendência, cartela linda pra vocês arrasar nas vendas. Qualquer modelinho de crópedes em bengaline fica de 12 reais, lembrando que eles vestem tamanho único, mas tem tamanhos bem amplos, bem maravilhosos, pra vocês arrasar nas vendas. Além de crópedes, vocês também vão encontrar shorts, uma variedade lindas de shorts, que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Tanto ele tem os crópedes, quando também tem os shorts em bengaline, pra você levar pra sua loja e ser sucesso de vendas. Olha esses lindos shorts, em bengaline, tamanho único, fica também de 12 reais. Tanto os crópedes, quanto os shorts, ficam de 12 reais. Todos em bengaline, e todos eles vestem um tamanho único, mas tem uns tamanhos bem amplos, maravilhoso, pra você levar aí pra sua loja e deixar seus clientes bem satisfeita. O bom aqui é porque eles enviam pra todo o Brasil, entreguem todas as excursões, vindo aqui pra Santa Cruz, certo? Vai ter também uma variedade linda de vestidos canelados. Os vestidos canelados, eles vestem tamanho único, ficam de 12 reais. Acima de 10 peças, eles vão sair a 11 reais. E acima de 100 peças, eles vão sair a 10 reais. Olha isso, gente, que oportunidade que chegou pra vocês. Vestidos canelados com esse baratex, pra você levar pra sua loja e lucrar muito. Aqui, com certeza, gente, eles vão ser sucessos de venda aí na sua loja, na sua cidade, porque são muitos modelos lindos. Modelinhos com tendência, com cores bem alta. Vai ter também blusos na malha crepe. Eles vestem um tamanho único, fica de 12 reais. Blusos de crepe por 12 reais. As camisas masculinas, elas são em malha, vestem tamanho M, tamanho G e tamanho GG. Elas ficam no valor de apenas 10 reais. Olha que oportunidade, Brasil, só 10 reais. Calças no taquitel fino, tamanho M, G e GG, por 12 reais apenas. Crópedes feminino, eles são no crepe e escuba, tamanho único, por 13 reais. Crópedes, crepe e escuba, tamanho único, por 13 reais. A oportunidade única que você não pode deixar passar. Olha essa variedade linda de cores, gente. Uma cartela incrível. Com cores de tendência, modelos que estão super em alta. E só apenas 13 reais, tá? Muito baratex. Eles vão ter também os crópedes em suplex. Eles vestem tamanho único, com bojo, vestindo até 1,42, custando o valor de apenas 12 reais. Olha quantos modelos incríveis pra você levar aí pra sua loja. Você vai deixar a sua loja muito linda e as suas clientes muito satisfeitas. Esses lindos crópedes, custando por 12 reais. Eles são todos em suplex com bojo. Vai ter também esses lindos shorts feminino, com elastano, do P ao GG, por apenas 12 reais. Eles têm uma variedade incrível, gente. Uma coleção enorme de cores e estampas, certo? Vai ter também o catálogo infantil, pra menina, que veste até 6 anos, no tamanhos P, M e G. Vocês vão ver através do catálogo. Vai ter também blusas dry fitness masculina, do P ao GG. P, M, G e GG, por 13 reais. Com variedade lindas de cores, com entregas e excursões pra todo o Brasil. Vou deixar na descrição o link do grupo de venda. E aqui está passando o WhatsApp de venda, 819-914-2978. Eles ficam no Setor Branco, Rua L, Banco 75, aqui do Calçadão Miguel Arraes. Entre em contato, faz seu pedido, estoque a sua loja. Não percam o tempo. Curta esse vídeo, gente. Comenta, já compartilha. Se passa por mim, não acompanhava, comece a acompanhar. Serão bem-vindos e bem-vindas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.